Ceremonia, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acompanhado do Ministro de Estado da Defesa, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, do Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e do Secretário-Geral do Ministério da Defesa. Ressalta-se ainda a presença das seguintes autoridades. Ministros de Estado, Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco Leal e do General de Exército, Walter Souza Braganeto. Dando início à cerimônia, convidamos todos os presentes a cantarem o hino nacional, que será executado pela Búrgula de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 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 Amém. 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 Convidamos os presentes a ocuparem seus assentos. Terá início a apresentação individual dos oficiais generais promovidos ao senhor presidente da república. O senhor presidente da república, de acordo com a constituição federal de 1988 e com a lei número 5.821, de 10 de novembro de 1972, promoveu na Marinha do Brasil, a almirante de esquadra, os vice-almirantes, vice-almirante Arthur Fernando Bettega Correia. Vice-almirante Fuzileiro Naval Carlos Chagas Viana Braga. A vice-almirante, os contra-almirantes. Contra-almirante Alexander Reis Leite. Contra-almirante Fuzileiro Naval Marcelo Guimarães Dias. Contra-almirante Antônio Carlos Cambra. E contra-almirante José Vicente de Alvarenga Filho. A contra-almirante, os capitães de Marguerra. Capitão de Marguerra Fuzileiro Naval Marcelo da Costa Reis. Capitão de Marguerra Antônio Braz de Souza. Capitão de Marguerra Alexandre Veras Vasconcelos. Capitão de Marguerra Fuzileiro Naval Stuart da Paixão Gomes. Capitão de Marguerra Fuzileiro Naval Stuart da Paixão Gomes. Capitão de Marguerra Sérgio Blanco Osório. Capitão de Marguerra Humberto Luiz Ribeiro Bastos Carmo. Capitão de Marguerra Capitão de Marguerra Alexandre Amendoeira Nunes. Capitão de Marguerra Sérgio Blanco Osório. Capitão de Marguerra Neide Camilo de Barros. 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 Obrigada. Acompanhe ao vivo aqui pela TV Brasil esta cerimônia de apresentação dos oficiais generais promovidos e também a cerimônia de cumprimentos ao presidente da República. São imagens ao vivo do Clube Naval de Brasília. Vamos acompanhar, portanto, essa cerimônia. Acompanhe ao vivo. E, general de obrigada, Rogério Cetrim de Siqueira. A general de obrigada, os coronéis. Coronel Ricardo Moussalen. Coronel Marcos Vinícius Gomes Bonifácio. Coronel Márcio Cossique Trindade. Coronel Adamo Luiz Colombo da Silveira. Coronel Herbi Lira Leal. Coronel Marcos Vinícius Gomes Bonifácio. 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 O Sr. Presidente da República, de acordo com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, promoveu na Força Aérea Brasileira, a Tenente Brigadeiro, o Major Brigadeiro Alcides Teixeira Barbacov. A Major Brigadeiro, o Brigadeiro do Ar, Entendente, Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca. O Sr. Presidente da República, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a Tenente Brigadeiro Alcides Teixeira Barbacov. O Sr. Presidente da República receberá os cumprimentos dos oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e de integrantes do Ministério da Defesa. Convidamos o Comandante da Marinha, o Comandante do Exército, o Comandante da Aeronáutica, o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e o Secretário-Geral do Ministério da Defesa a assumirem suas posições no dispositivo. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Obrigado. 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 Você está acompanhando aqui conosco pela TV Brasil, essa cerimônia de cumprimentos de fim de ano e também almoço em homenagem ao presidente da República. O presidente participa dessa cerimônia, ele está acompanhado aí da primeira dama. Esta cerimônia acontece no Clube Naval de Brasília. Obrigado. 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 Você acompanha ao vivo com a gente aqui na TV Brasil, a cerimônia de cumprimentos dos oficiais generais, o presidente da República, ele recebe os cumprimentos dos oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e também de integrantes do Ministério da Defesa. Essa é uma cerimônia, uma tradicional cerimônia de cumprimentos de fim de ano, seguida de um almoço em homenagem ao presidente da República. São imagens ao vivo do Clube Naval de Brasília, a cerimônia de apresentação dos oficiais generais promovidos e também de cumprimentos dos oficiais generais ao presidente da República. Você acompanha aí o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, também o ministro da Defesa logo ali. São imagens ao vivo de Brasília, do Clube Naval de Brasília. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Você acompanha ao vivo pela TV Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.